Muito bem, ó, tô sentindo A presença de Deus tá aqui É um sinal, pastor? Com certeza é um sinal, irmão Deus tá aqui, tá esperando a gente aqui Vamos lá, vamos levar a palavra de Deus pra essa família Vamos evangelizar essa família Amém, pastor Tá amarrado! Tá amarrado o caralho, rapaz Corre que esse bicho tá solto